Um dia que começa bem, tem envolvido o trabalho de um profissional do CREA. Tão natural na rotina da sua casa que quase passa despercebido. Mas está ali, mesmo nos momentos mais simples. Está em cada detalhe. E te acompanha por onde você for, seja no caminho para o trabalho, na escola dos seus filhos ou nas estradas por onde for. Em cada fase da sua vida, independente do tempo. Está ali garantindo segurança para que você possa viver tranquilo. E aproveitar ainda mais os melhores momentos. A engenharia, a agronomia e as geossciências fazem parte da sua vida. E o CREA Santa Catarina está na vida dos catarinenses. E o CREA Santa Catarina está na vida dos catarinenses. E a agronomia e as carnações. Legenda Adriana Zanotto